Que muitas felicidades neste dia E que o amor do Senhor Jesus Venha estar sobre a vida de cada papai E que vocês possam ser guiados pela presença do Senhor E que vocês tenham muita paz, amor, alegria E que você tenha muita paz, amor, muita alegria E ver também aqui à esquerda foi preparada uma mesa com muito carinho Com lembrancinhas para todos os papais Então você que é papai, não importa se o seu filho não esteja aqui Então você que é padre, não importa que o seu filho não esteja aqui Passa ali que você não está recebendo essa lembrancinha com muito carinho Passa por a mesa depois que você vai receber um recuerdo com muito carinho Oferecido pela Catedro Kids Oferecido pela Catedro Kids Amém 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 Um barco grande, muito grande, será sua salvação O Senhor de Chanoé, construa o marrão Um barco grande, muito grande, será sua salvação Um barco de madeira, salva você e sua família inteira Como a chuva, como a chuva, como a chuva, como a chuva Esse barco não irá nos voar O Senhor de Chanoé, construa o mar Ajuda-te muito o alimento, pois eles são animais O Senhor de Chanoé, construa o mar O Senhor de Chanoé, construa o mar Ajuda-te muito o alimento, pois eles são animais O barco de madeira, nós salvamos o seu e sua família inteira, quando a chuva começar, esse barco frutal irá flutuar. O barco de madeira, nós salvamos o seu e sua família inteira, quando a chuva começar, esse barco frutal irá flutuar. Esse barco frutal irá flutuar, esse barco frutal irá te salvar.